Pode, tá zoando a gente, tá zoando a gente. Certeza, tá gravando a gente. Eu tenho canal no YouTube, mas ela é da motovlog. O quê? Cês tem mesmo? Eu tenho, eu tenho canal, mas ela é quando eu tinha moto. Ai, que massa, mas tem um canal no YouTube. Olha o que massa, já conheci ele. Agora pode botar o nome. Conhecer algum, é um YouTuber na vida. Uberloftor. Uber, Uber, diversão? Ah, sei lá. Eu vou seguir, hein? Olha, então, segue lá. Tem um inscrito, hein? Limância, TBA. Adorei. Tô feliz. Gente, falta duas horas. Ai, Nathalie só fica falando isso, Nathalie. Meu pai. Caraca. Vai dar duas horas, hein? Nossa, o seu varão é muito chato, né, Bárbara? Pelo amor de Deus. Qual é que é que eu falo assim? Gente, eu falo uma coisa, mas ela fez outra. Ah, é bem assim, amiga. Miga, é bem assim, amiga. Miga, seu namorado, não sei o que me parece pra ele. Mas ele é insistente, ele quer comprar quente. Não, não é inscrito. Não, não é inscrito. Fala, precisa jogar de presunto pro pastel, gente. Presunto. Vamos assistir um filme, por favor. Porque homem é tão difícil, meu Deus do céu. Porque é tão difícil de entender as coisas. Olha, porque homem é burro. Manda áudio dele falar. Vamos gravar, calma aí. De homem falando. Mas, moço, tenta explicar pra gente. Como vocês raciocinam? Mulher sempre tem razão. Aê! Obrigada, meu Deus. O Eric sabe disso, gente. Ele quer... O Eric sabe disso. O mano vai lutar. Dez, três. Vai ganhar, vai ganhar. Tranquilo, moço. Achei super simpático. E orégano, refri e óleo. Uma latinha de óleo dá. A gente falou, mas fala aí sua casa. É um litro de óleo? É uma garfinha de óleo já dá. Fazer pastel? Fazer pastel? Claro, o refri tá no... É, miga. Em imersão. Isso, amiga. Miga, eu vim aqui ontem, ó. Aqui, ó. É mais pra rua, não. É mais pra lá. É mais pra frente. Depois da escola. Aonde? Eu vim pra conhecer. Eu vim pra dar um... Eu vim pra dar um... Na escola, é? Na escola, é? Na escola, é? Na escola, é daqui. Uma pessoa... Quem? Fala, quem? Eu vim pra conhecer a minha... A irmã da mãe do Eric. Isso. Sério? Pra conhecer ela? Sim. A gente, eu busco ela, Arthur. É bem aqui, ó. Nessa câmera. É nessa aqui, ó. Diz aqui. Aham. Ela tem um punk. É um punk. É, eu vim conhecer a minha família toda, do Amado. Gurinha, foi no mercado com o Eric, com o pai dele? Ele encontrou... Gente, ele encontrou Deus no mundo, é que a gente... Não, mas eu sabia que era ele que... Era ele que conhecia, amiga. Você foi no mercado com o pai do Eric e ele? É que a gente saiu montanha. Ó, tá. Eu ia falar, nossa, já tá indo na casa dele, no mercado com os pais. Não, não. Não.